7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Estamos começando agora o terceiro dia da BGS 2017 aqui do lado de uma BMW branca que está aqui na feira em homenagem ao Need for Speed Então você quer se sentir como um personagem de Need for Speed Payback vem aqui, você pode entrar nessa BMW sentindo o seu popô nesse banco de couro E você pode também testar Need for Speed Payback no nosso stand lá no WB Arena E aí cara, você acabou de provar um pouquinho tem um gostinho do Need for Speed, o que você achou? Top, 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 sem palavras Nossa, você bate nos negócios parece que você está dentro do carro batendo de verdade E seu jogo preferido, qual foi até agora? Que eu joguei aqui na feira? Esse agora é esse O que dá mais vontade de comprar, o jogo ou os carros do jogo? Os carros, os carros, os carros é da hora Ah, se nós tivéssemos dinheiro, né não? Eu nem comprava o jogo, comprava só o carro e ficava dirigindo na rua de cara Fazendo Need for Speed na rua ainda Onde você mora? Moro em Carapicuíba É, Need for Speed em Carapicuíba, mano Só os Drifters Você é inscrito no nosso canal? Qual que é o seu canal? É o WB Games Brasil Eu acho que eu já vi Você vai se inscrever no canal depois pra se assistir? Vou Você vai comentar, você é um careca lindo? Não Agora eu vou ter essa experiência em viário Eu vou jogar como ciborgue Porque eu posso atirar com uma mão E falar na outra aqui no microfone Pra contar tudinho O que está acontecendo Eu não quero tomar susto Nossa, mano, eu estou usando escudo, velho Sai, 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 sai Ai, estou me detendendo Pera, pera, pera Morri já Mano, eu sou muito ruim mesmo Você acabou de ter a experiência em viário do Batman e do Flash, certo? O que você mais gostou na experiência? Eu acho que eu mais gostei foi da visão mesmo Porque eu estava vendo e tipo Eu pensei na hora Nossa, seria muito de hora Se outras pessoas conseguissem ver o que eu estou vendo E sentir a mesma forma Ao mesmo tempo que eu estou vendo Tipo, se seria muito de hora Se tivesse um meio multiplayer VR A imersão é muito legal, né? A imersão é legal Porque como tem a questão do seu subconsciente Que convence o seu subconsciente Não o seu consciente Então você tem as sensações De como se estivesse na realidade Então é muito da hora Eu queria chamar aqui no palco este cara Que é uma honra dividir o palco com ele Ed Boon Depende de mais barulho Mais barulho pra ele Mais barulho Round 1 Fire I'm here with Ed Boon He's the creator of Mortal Kombat, right? And Injustice And Just One And Two What is it like to work with people's passion? Doesn't it make you like anxious or nervous? I guess now while we're working on it While we're working on the game We're just so focused on it But when we're about to release the game That's when we get, you know You get a little bit nervous And you just hope that all of the work that you did Over the last two years Is gonna be appreciated How much of your opinion is on the game? Um, well, these games are so big And they're so gigantic There's no way, you know One person can make every single decision on it But, you know My job is to Oversee The overall direction of the game And so Some of the big picture decisions That we have to make You know Somebody needs to say You know We're going that way But at the same time You know Sometimes I've said You know I'm really not crazy about that And then Somebody from art Or animation Or design Or something Will give their You know Give a reason why they did it And then I understand And I go Yeah You know You're right You're right Yeah What about MK11 Or the next MK? Mortal Kombat X Did really well For us So You know We don't have nothing to announce But I would be surprised If that was the last Mortal Kombat We all would be It would be Surprised and sad I guess Estamos acabando agora o terceiro dia da BGS Aqui nessa sexta-feira Tivemos muita coisa Nosso palco esteve lotado o tempo inteiro Foi muito incrível Muito obrigado a todos vocês que acompanharam aqui na BGS E aí de casa E não esquece Se inscreve no canal Porque tem muita BGS Vindo aí por ainda Até a próxima Eu falei errado Tem muita BGS Vindo por aí ainda Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau